O relator da reforma da Previdência na Câmara, o deputado Arthur Maia, calcula que o projeto de reforma da Previdência já tenha o apoio de 280 deputados. São necessários 308 votos para aprovar a reforma da Previdência. Eu acho que nós já temos seguramente mais de 280 votos. E eu realmente penso que nós estamos em um patamar muito próximo de conseguir aquilo que é necessário em votos para aprovar a reforma. O deputado participou do Fórum Investimentos Brasil 2017, onde destacou a uma plateia de investidores nacionais e estrangeiros que o governo está perto de reunir as condições necessárias para aprovar a reforma da Previdência. E todos nós temos a clara noção de que estamos lutando por uma questão chamada reforma da Previdência, um assunto que não é de governo, é um assunto de Estado. A reforma da Previdência é um assunto de Estado. Então, seja quem for o presidente da República, o atual, o que vai ser eleito em 2018, seja quem for, terá a obrigação de conduzir essa reforma. E mesmo se for o presidente dentro de 2019? Eu não tenho dúvida nenhuma de que qualquer presidente da República que tenha responsabilidade com o Brasil, tratará desse assunto como prioritário. Eu espero que isso seja conduzido pelo presidente Temer, que tem tido realmente um papel de muita vontade, de muita perseverança. Se o TSE afastar o presidente é uma situação, se não afastar é outra, óbvio. Logicamente que se isso acontecer, estaríamos no pico de uma crise. E ninguém decide um assunto como a Previdência Social no pico de uma crise. Entretanto, aconteça o que acontecer, e eu espero que seja uma decisão favorável ao presidente Temer, acredito piamente nisso, mas em caso contrário, nós teremos que superar este assunto e continuar com as reformas. Nós mantivemos a nossa base basicamente igual àquela que existia antes da crise. Então, nós precisamos esperar o dia 6 aí, porque ainda existem essas questões colocadas, do parecer. Estou falando para aprovar o parecer da reforma da Previdência. Então, eu creio que realmente nós teremos condição de avançar e aprovar a reforma da Previdência na Câmara. O deputado é lindo.